Numa distribuição Ocean Pictures, o preço do poder, versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 É melhor falar. Nós não fizemos nada. Nem eu, nem o Bill. Ainda não. Sabemos disso. Mas podem tentar. Jack. Moram juntos. Ela diz que sabe onde Bill está. Ela não sabe de nada. Onde está Bill, Willa? Eu já disse que não sabe de nada. Querida, vá embora daqui. Eu não sei. Eu só disse para poder entrar. Olhe, olhe bem para ele. E torça para ele falar. Tire-a daqui. Vá embora, sua vagabunda. Trata os cidadãos de forma estranha para um representante da lei. Obrigada. O que você quer? Jefferson. Você nunca vai ouvir de mim. Eu digo, se você não disser. Você quer mesmo trair o seu filho? Não. Mas eu gostaria de ver ele na cadeia por alguns dias. Pois se acontecer alguma coisa com o nosso presidente, não poderão acusá-lo de nada. Se sabe onde está o seu filho, por que não falou para os homens que foram na sua casa de manhã? Não gostei da forma como falaram. Estavam agindo como chacais. Talvez devesse ensiná-los como agir, Jefferson. Eu preciso de voluntários. Não tenho homens suficientes. E o presidente chega na terça. Espero que esteja vivo. O que quer dizer com isso? Tem alguém muito interessado em sua morte, meu amigo. Alguém? Quem? Eu diria que isso envolve muitos homens. Os que você enviou hoje sabem. Planejam explodir o trem amanhã ao meio-dia, assim que ele passar a ponte. Não precisa acreditar em mim, mas eu faria muitas perguntas. Willer, se o que você disse é verdade, fique sabendo que você prestou um grande serviço ao seu país. Espere aqui. Eles querem matar o presidente. Eu estou fazendo o que penso que é certo. Vocês dois precisam de álibis. Você e o Bill são fechados e todos suspeitarão de vocês. Não, isso tudo já está esquecido. Quem foi que contou para o velho Willer? Foi ele. Seu idiota! Pensei que fosse dos nossos. Lutou pelo sul, mesmo contra o filho. Contem para Wallace. Ele saberá consertar isso. O Willer tem que voltar para o rancho, para não falar com mais ninguém. Certo. Espere um pouco. Muito cuidado. Ele pode ver vocês. Conte ao governador o que você me contou. Vou manter Jack longe de problemas. Alivie. Ele já sofreu muito. É para o bem dele. Coloca ele numa cela e venha comigo. Coloca ele. Tem que voltar para o homem. Coloca ele nao. E quando... Polo. Vão andando. De vez em quando, dê uma olhada no negro. Vamos lá. Vamos lá. E ficar você viva. Mas você pode mandar outra pessoa. Não posso. Tenho que ir pessoalmente. Estou preocupada. Muito. Estamos sabendo de tantos boatos estranhos. Não se preocupe, Lucrécia. Tudo vai ficar bem. Você vai ver. Sim? Senhor Arthur MacDonald. Eu vou fazer as malas. Sim. Mande-o entrar. Tudo pronto para a viagem de hoje? Sim, senhor presidente. Chegou outro relatório. A inteligência ainda acha que o maior perigo está no Texas. Os poderes que estão lá contra o senhor. Começando pelo próprio governador do estado. Sei o que estou fazendo. E quero ir pessoalmente falar com todo aquele povo. Isso é que é importante e interessa. Quero falar com as pessoas que trabalham 14 horas por dia. Não espero nenhum apoio dos que os exploram. Mas, senhor presidente, eu concordo plenamente com as suas ideias. Eu estou tentando poupar o senhor. Eu só estou dizendo que este não é o momento mais oportuno para uma viagem ao sudoeste. O que quer que eu faça? Vire as costas e corra? Eu invento uma desculpa. Alguma obrigação política. MacDonald, eu nunca me sentiria como presidente dos Estados Unidos se não pudesse visitar livremente todos os estados. Eu concordo, mas eu não acho que... O trem presidencial partirá hoje à noite. Bom dia, MacDonald. Não estou subestimando a situação, mas também não acho que seja a hora de ser excessivamente cuidadoso. Vai ficar bem aqui, Willer. Acho que a escolta pode voltar agora. Eu acho que não era necessário, mas mesmo assim, obrigado. E aí Tchau, tchau. O que você quer, Wallace? Eu só estava passando por aqui. Então eu perguntei por que não fazer uma visita ao meu velho amigo Willer. Afinal, nós lutamos juntos contra os Yankees. Ele deve estar feliz em me ver novamente. Sim, mas acabou, Wallace. Fomos derrotados. A guerra não acabou. Não enquanto ainda restarem os traidores do sul. Palavras idiotas. Foi assim que começaram a guerra. Tomamos a liberdade de servir bebidas para nós. Tenho uma para você. Em nome dos velhos tempos e de uma vitória final do sul. O que você quer, Wallace? O que você quer? O que você quer? A CIDADE NO BRASIL Chegamos tarde demais. Quatro. Eles eram quatro. Mataram ele porque sabia sobre a explosão da ponte. Isso é ridículo. Distorceram tanto as minhas ideias que estão irreconhecíveis. Você vai dizer o que quer mesmo? Sempre faz isso. Então não fique chateado. Todos os seus inimigos fizeram reuniões em Dallas. É melhor evitar algumas questões. Mas foi para isso que ouvi. Senhor presidente, eu cresci no sudoeste. Algumas pessoas ainda têm a mesma atitude. Uma pistola é símbolo de masculinidade e eles a usam para resolver seus problemas. Não tenho inimigos pessoais, McDonald's. Somente inimigos das minhas ideias. E uma bala não pode deter uma ideia. E uma bala não pode deter uma ideia. Parece o negro que arrebentou o nariz do Slim. Já que começamos, vamos terminar. Para que destar bala? Jack. Eu... É aquele sujeito que falou sobre a ponte para o seu pai. Eles eram quatro. Quem eram os outros dois? Eu me viro sozinho, Bill. Você tem que ir até a ponte. Se os dois tentaram nos pegar, é porque Jefferson e o governador estão envolvidos nisso. Anda! Vá logo, Bill, vá logo! Precisa salvar o presidente, ou então seu pai morreu por nada! Eu volto pra te buscar. Quanto tempo falta? Deixe-me ver. Mais ou menos duas horas e meia. Vamos, mais rápido. Não temos tempo. O trem vai aparecer a qualquer momento. Não se preocupe. Está quase pronto. Fique de olho. Vou voltar pra cidade. Ór, vai lá. MaricERO! Vétem! Vem v freshiestas. Forte판os, oi!" Vá emconstruzione". Vá empoio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que houve, Mc Donald? Tentaram prejudicar vocês, coronel. Está falando com o presidente dos Estados Unidos, se não sabe. Eu sempre sei com quem estou falando. Já você não pode dizer o mesmo. O que está acontecendo? Aqueles homens queriam explodir a ponte. Solte o Mc Donald. Seu rosto me lembra alguma coisa. Alguma coisa da guerra. É mesmo, coronel? Talvez sejam os quatro anos de prisão que isso me custou. Mas não guarde uma água. Nenhuma. Acabei de salvar sua vida. Mas tenha cuidado. Essa pode ser a sua última viagem. Estação de Dallas. Governador, estou preocupado com o atraso. Sabe melhor do que eu como são as coisas. Duas ou três horas de atraso não significam nada. Essa não é uma cidade qualquer, é Dallas. E eu estou muito preocupado. Bem, será hoje ou amanhã. Como é aquele ditado, quando um presidente morre sempre a outro querendo seu lugar. A CIDADE NO BRASIL Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. O que houve, Sr. Presidente? Por que o trem atrasou? Nós tivemos um acidente aqui perto. Eu sinto muito. Sheriff Jefferson? Sim? Tentaram explodir o trem. O Presidente quer todos os envolvidos presos imediatamente. Diga a ele que eu vou fazer o melhor que posso. Sr. Pinkerton, do Banco Sudoeste. É uma grande honra, Sr. É uma honra para mim estar em sua cidade. Com licença. E o sol deram rosas vermelhas para ela. O que significa? Em Dallas significa... Ótimo. Ambos caros comand Coreyinhos. Não! Meu rei! Tentaram seguido. Testava-se... Ap numa carvings. Em den volts. Conte-se! Com licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, entrem. Todos vocês serão responsáveis se alguma coisa acontecer ao presidente. Nossa, ameaçando seus amigos e protetores, isso é péssimo. Deve ter esquecido com quem está falando. Cuidado, Pinkerton. Não confie no ouro, ele não o impedirá de ser enforcado. Deixa eu te lembrar. Nosso poder é político, administrativo e também financeiro. Fez um pacto com o Texas. E nós vamos fazer com que cumpra isso. Esse pacto não incluía assassinato. Não exagere. O que aconteceu na ponte foi culpa de algum doido idiota. Você quer que eu engula isso? Eu não. Bom, a verdade pode ser o contrário do que parece. Eu não entendo o que está querendo dizer. Explique-se. Ah, aqueles quatro homens que foram mortos ontem na ponte, eles foram escolhidos por mim. Sabiam que o homem que os matou é um traidor que passou quatro anos na cadeia? Ele fingiu que salvava a vida do presidente, só que ele não deixou ninguém vivo para desmentir o que ele dizia. E por que não o prendeu? O presidente acha que deve a vida a ele? É engraçado. Me tornei vice-presidente dos Estados Unidos com o apoio de vocês. Naquela época só pensava na minha carreira. Mas já são dois anos ao lado do presidente. Comecei a pensar no futuro da nação, no interesse do povo. Incluindo as pessoas que não querem mudanças. Existe uma premissa fundamental. Um branco é um branco e um negro é um negro. Você ainda vai se dar conta de que não deveria violar os nossos direitos e ter submetido o seu ao Washington. Diga ao presidente que não precisamos dele aqui. Faremos todo o possível para nada ser multado. Não sabe o que diz. Continua lutando, pois acha que você deveria ser a lei. Por Deus, agradeça por termos sido vencidos. Parece que o Washington o contaminou. É melhor vir-nos visitar mais vezes. Não estamos aqui para discutir ideias, não as suas. Parece estar esquecendo de uma coisa. Estou enganado? Nós temos certos documentos que, se caírem nas mãos erradas, podem pôr fim a sua carreira profissional e política também. Não se esqueça disso. Eu não vou esquecer. Posso lhe garantir. Volte para esclarecermos nossas posições. Não pode ir antes de explicar como vai agir em Washington. Eu vou agir de acordo com a minha consciência. Se fosse você, faria o mesmo esforço. Ele sabe o que pode fazer. Não se preocupe. Está numa armadilha. E acho que não pode fazer nada a respeito. Lugar ruim para uma bala. Mas ele vai melhorar em alguns dias. Curioso. Quando a ofereci, estava firme como uma rocha. Agora, treme como uma gelatina. Pode ser que a garrafa esteja muito leve. Willard, encha. Olha, eu não tenho uísque mais. Eu posso pegar no bar, se você quiser. Pega. Quero dois dos melhores. Tudo bem. Calma, rapaz. Está estragando meu bordado. Como é o clima em Dallas? Muito podre. O quê? Este charuto é vagabundo. Experimente este. Vai precisar enquanto conversamos. Um dia eu vou morrer engasgado. Pode ser amanhã. Muito forte? O charuto? É o ar de Dallas, que não é muito saudável. E quem é o responsável por isso? Amanhã venho vê-lo. Ele só precisa ficar quieto aí. Por que não me responde? Também tem medo? Também tem medo? Eu sempre tive medo. Não sou nenhum herói. Se começa a fazer certas perguntas, você termina no cemitério antes de ter as respostas. É. Foi o que aconteceu com o meu pai. Mas me diga, Strips, de quem tem medo? De muitos. Passei anos tirando balas de ferimentos e os costurando. Só sou bom nisso. Normalmente bebo o dia todo. Mas mantenho minha boca fechada e consegui ficar vivo. Escuta aqui, garoto. Vá embora de Dallas. Por que eu deveria? Porque eles já deram uma sentença de morte a você. É, um momento. O que aconteceu? O amigo de Will está na minha casa. Ele levou um tiro. Mesmo? Sim. Mantenha ele lá. Ele pode ser útil. Amanhã eu darei instruções. A cidade toda vai ver você aí. O presidente vai passar por aqui e eu quero vê-lo. Ele está almoçando. Só vai passar por aqui daqui a umas duas horas. Vamos, entre. Qual é o problema? Todo mundo nessa cidade está morrendo de medo. Ninguém tem coragem de mostrar a cara. Todos querem lei e ordem, mas não fazem nada. Esperam que tudo venha de bandeja. Anthony Ward, tribuna de Houston. O senhor vai desenvolver um programa cultural que exige bastante dinheiro, senhor presidente. Onde espera conseguir os fundos necessários? Nos bolsos dos ricos. Mais impostos, menos privilégios. E o senhor acha que o Congresso em Washington concordará com esse tipo de ataque? Tentarão manter suas obrigações e promessas com seus eleitores, assim como tento com os meus. O dinheiro é deles. E eles têm o direito de preservá-lo. Devo lembrá-los que eles representam somente 20% da população deste estado. A maioria das pessoas aqui nunca foi capaz de expressar seus desejos. Talvez esteja esperando novos votos dos campos de algodão, senhor. Mas eles não seriam eleitores responsáveis. Considero que a maioria das coisas que está sugerindo é impraticável. Alguns olham as coisas e perguntam por quê. Eu sonho com o que está por vir e me pergunto por que não. Já temos a resposta para isso. Você alega que exploramos os negros. Mas nossas fundações, a base de nossa indústria depende do trabalho deles. Se tiverem o voto, não haverá limites para suas demandas. Se eles são tão úteis, pague um salário adequado a eles. Trate-os com dignidade e respeito. Suas plantações lucrarão com isso. Quero saber como faremos isso sem aumentar os custos. Terão que se conformar com um lucro um pouco menor. Quer iniciar uma discórdia, pois precisa de trabalhadores do norte. Alguns não sabem. Mas eu sei. Sr. Pickerton, eu não causo discórdia. Eu governo os Estados Unidos. Todos. Sim, eu sei. Sinto muito. Eu não quis acusá-lo. Mais alguma pergunta, senhores? Já reparou nos novos ajudantes do xerife? Eu vou estourar sua cabeça se não sair dessa janela. Cuidado, está carregada. Se não fosse pela minha perna, eu desceria agora e apertaria a mão do presidente. Procurado. Se não fosse. O que é isso? Aqui dentro, Sr. Presidente. Está tudo bem, Macdonaldi. Obrigado pelo que fez. Eu lembro quem você é. William Wheeler. Foi durante a guerra em uma corte marcial. Traição à pátria. Sim, Sr. Presidente. Recomendou quatro anos. E foi o que eu cumpri. Também havia um negro envolvido. Vocês dois foram acusados indiretamente de terem causado a destruição de uma companhia inteira. Estávamos em guerra naquela época, William. A minha sentença deveria ter sido o fuzilamento. Mas o seu histórico, até aquele momento, era excelente. O que houve naquele dia, William? Também lembro que você recusou defesa em seu julgamento. Jack, o negro e eu estávamos de guarda. Nossa companhia estava descansando antes de atacar o acampamento inimigo. O elemento surpresa era essencial. E toda a operação estava baseada nisso. De repente, surgiu um homem a cavalo, na colina. Espere, Jack. Mas ele nos viu. Agora você deu o alarme. Todos seremos mortos. Quem era o sulista? Era o meu pai. Foi uma guerra terrível. Foi. E ainda é. Meu pai foi assassinado há dois dias. Pelas mesmas pessoas que queriam explodir a ponte. E por isso eu estava lá. Era a única razão. Acho que vim para cá por quê? Para pôr um fim em tudo isso. Para acabar com a violência e abrir espaço para igualdade e justiça. Você salvou minha vida. Espero que algum dia fique contente por isso. É. Mas só uma coisa conta por aqui. Isso. Quem tem medo disso? Para que serve isso? Pode parar qualquer pessoa. Até um presidente. É o que eles gostariam de fazer, não é? É. O que acha de pelo menos um aperto de mão? É. Quase mataram o senhor na ponte. Mas fico feliz que não tenha ocorrido. É. Me solta. É. 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 Melhor vir para a gente. São suas. Bom, mandou-me chamar, Jefferson? Está abusando da sorte, Wheeler. Agora tenho um motivo para prender você. Resistência à prisão. É. Usavam a mesma estrela que o grupo que tentou matar o presidente hoje. Talvez sejam também eles os que mataram o meu pai. Você pode enganar aquelas pessoas de Washington. Mas depois que eles forem embora, eu acerto as contas com você. Tudo bem, mas lembre-se... É bom garantir que eles voltem para Washington vivos. Porque se alguma coisa acontecer ao presidente... Eu mato você. Isso é para a primeira página. Ordem de Pinkerton. O que ele está planejando agora? Herói ou assassino? Um cidadão local, William Wheeler... Alega ter a salva-vida de nosso presidente, embora seja sabido que... Esse ex-prisioneiro tinha motivos para desejar sua morte. Sempre informações distorcidas e temos que publicar. Vai publicar mesmo assim? E eu tenho escolha. Pinkerton é dono de tudo. Mas você é o editor. Mas não posso ir contra Pinkerton. Você é pago para não pensar nas coisas. Me fale outra forma de evitar problemas. Primeira página. É para já. Quando será que vamos acabar completamente com a escravidão? Para sempre. O que é que vai ser? Estão vindo? Cortam-os. Veja, veja. Vão avisá-los. Senhor Presidente! Não! Senhor! Senhor! Meu Deus! Na janela! Está maluco! Estou maluco! Me ajudem! Venham comigo! Sigam a carruagem do presidente. Pare! Como vice-presidente, é seu dever buscar segurança. Me ajudem! Me ajudem! Não se preocupe. Vamos salvá-lo. Me ajudem! Saiu na frente! Me ajudem! Por favor, me ajudem! Saiu no caminho. Deixem ele passar. Saiu no caminho. Saiu no caminho. Não teculpe. Saiu no caminho. Saiu no caminho. Torpo! asser! Rápido! O presidente levou um tiro. Ele vai ficar bem. Deviam ter levado ele ao hospital. Não sou um bom médico. Sei do que é capaz, Strips. Mãos à obra. Levem ele para dentro. Vamos. Calma. Pegue os pés. Não. Isso. Assim. Não fui eu. Não fui eu. Não atirei nele. Não fui eu. Não fui eu. Onde ele está? Onde ele está? Para trás. Para trás. Ele será julgado normalmente. Não importa o que ele fez. Agora deixem ele passar. Levem ele para a cadeia. Esse é o Dr. Hunter. É cirurgião-chefe do hospital. Eu peço que todos saiam, que alguém chame o Padre. Eu peço que todos saiam. Foi boa para ele, eu a chamo em breve. Não. Vocês dois eram responsáveis pela segurança dele. O assassino já foi preso. Quem é ele? Um negro. Quem? Jack Donovan. Quer esconder o verdadeiro assassino? Calma, estamos todos chateados. Jack adorava o presidente. Assim como todos os fracos e oprimidos. Ele ainda tinha arma na mão quando foi pego. Os tiros vieram da janela da casa onde ele estava escondido. Ele até matou o homem que o escondeu. Você trabalha rápido e sabia exatamente onde procurar. Eu já disse que o negro atirou da janela. Eu vi com meus próprios olhos. Os tiros que mataram o presidente vieram daquela ponte. Ah, todos terão a chance de testemunhar no julgamento. Eu fiz a minha obrigação. Eu fiz uma promessa, Jefferson. E eu vou cumprir. Rapaz, estamos todos chocados com o que aconteceu, mas isso não é desculpa para a sua atitude. Por acaso, a sua é melhor? O presidente está morto. Fizemos o que era possível. Jack Donovan é inocente. E eu encontrarei os culpados. Meus sentimentos. Sei o quanto ele significava, senhor presidente. Ele está morto. Exatos. Dezenove minutos se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Isso não está certo. Nos últimos dezenove minutos, ficamos sem nosso chefe do governo. Não tem autoridade para falar. Felizmente, nós temos uma Constituição que nos diz quem vai ficar na presidência a partir de agora. O poder presidencial é dele a partir de agora. Não sem antes fazer o juramento. Sim, eu já estou pronto. Vou chamar o juiz Brown. Temos algo para discutir mais tarde. Como quiser. Estamos prontos, senhor. Cadê a Bíblia? Pinkerton. Onde tem nada? A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo aqui? Acho que sabe o que estou fazendo aqui. Procurando os cartuchos das balas que acertaram o presidente. Achou alguma coisa? Aqui. Calibre 32. Ouvi dois tiros vindo daqui, mas eu só encontrei esse. Ouvi dois? Eu estava lá embaixo sozinho quando tudo aconteceu, mas eu sabia que ele vinha por aqui, por isso eu estava lá. E quantos atiradores acha que eram? Tem alguma ideia? Em dez segundos, uma pessoa só não poderia atirar mais de uma vez. É. Vamos encontrar os outros. Cuidado, Nick! Não, espere! Me dá cobertura. Tenha cuidado. Vai, sai daí. Obrigado por vir. Embora talvez se arrependa. Eu vou dizer uma coisa a você que pode usar como quiser. Mas eu preciso contar tudo. Antes que diga alguma coisa, eu tenho a obrigação de lhe dizer que o único presidente a quem devo lealdade está morto no caixão. Eu sei. Quando eu era um jovem candidato político, fui ajudado por sulistas corruptos. Agora querem usar sua influência, fazendo pressão sobre mim enquanto presidente. Espera aí, você quer dizer... Pinkerton. Então, por que fez o juramento? Poderia ter recusado? Os Estados Unidos precisam de um presidente. Não é pior estar nas mãos deles? Oh, Sir MacDonald. Agora depende de você. Esses dois anos que fiquei ao lado do presidente mudaram minha forma de pensar. Eu pretendo realizar todas as suas reformas, mas sei que os documentos que Pinkerton possui podem arruinar os meus planos. E só há uma forma de impedir sua divulgação. Tomá-los dele. Não importa o que pensa de mim, preciso da sua ajuda. Tenho o direito de me negar confiança e amizade, mas peço as tuas. Mas e se não pegar os documentos? Na próxima sessão do Congresso, certos senadores pedirão que eu censone algumas emendas relacionadas à escravidão. Sabe o que significa? MacDonald. Sei que usarão os documentos para que eu ceda à pressão deles. Mas eu juro que se chegar a esse ponto, só haverá uma coisa a fazer. Eu não terei escolha. Eles não se dão conta de que estão arriscando outra guerra civil. Outra guerra. Farei tudo o que for possível, senhor presidente. Tem muita responsabilidade, jovem. Mas eu coloco a minha esperança em suas mãos. Eu vim me despedir. Ficarei em Dallas. Por que vai ficar? Para encontrar a verdade. Muito bem, eu já vou indo. Espero encontrá-lo em Washington em dez dias. Obrigado. Não importa o que aconteça. Obrigado. Se lembra de quando construí esse lugar, Bill? Antes da guerra, quando eu ainda podia usar as minhas pernas. Slim, o que você perdeu na guerra? O que sacrificou pelo sum? Quanto tempo você acha que pode aguentar, Slim? Eu sei que é só um peão. E não estou atrás de você. quem te mandou? Tudo bem. Foi o Jefferson que me obrigou. Ele mandou. Essa é a verdade. Nós recebemos ordens para matar o presidente. Mandou matar o Bill e a mim também. Sim. Escreva isso, Bill. Ou eu acho que ele vai negar. Não se preocupe. Eu quero que toda a cidade ouça o que acabou de me dizer. Agora vamos fazer uma visita para o xerife. Parado aí. Vire-se. Solte sua arma, Bill. Bem devagar. Você também está do lado deles? Tem coisas que você não entende. Mas explicações ficam para depois. Faça o que eu mandei. Solte a arma. Solte agora. E o Willer? Conseguiu de novo. Eu sinto muito. Não pude evitar. Bill! O que pensa que está fazendo, seu desgraçado? Estamos tentando descobrir quem matou o presidente. Será que você não entende? Bill! 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 Vire-se de perto. Diga para eles ficarem fora disso. Não consegue manter esses idiotas afastados? Causaria menos problemas. O que houve, McDonald? Ele foi pego e revelou todo o plano. Falou tudo. Eles me torturaram. Iam me enforcar. Esse homem apareceu. Quem é você? Olha aqui. Essa informação não é da sua conta. Não pense que somos todos tolos em Washington. Eles tentaram... tentaram me forçar a dizer que fui eu que matei o presidente. Não fui eu. Eu nunca tirei. E... fui eu nunca. por favor. Por favor. Encontre o Bill. Não fui eu. Não fui... não. Ele conseguirá provar. Não fui eu. É melhor sair da cidade por uns tempos. Pode ir com uma escolta. Ele não cometerá mais nenhum erro. Para onde estão levando Donovan? Para Fort Worth. Ele ficará mais seguro lá. Para onde estão levando Donovan? Primeira página. Com a maior fonte que tiver. Certamente. Certamente, Jefferson. Não se mova! Leia para mim. Assasino encontrado pelo xerife. Manobra surpresa para pegá-lo. Negro admite assassinato. Na primeira página, você vai colocar o obituário do xerife. Muito cuidado, Bill. Será enforcado se me matar. Ou então, levarei um tiro pelas costas. Slim mentiu para salvar a pele dele. Eu vou matar você, Jefferson. E não só pelo presidente. Mas pelo meu pai também. Ele o procurou em boa fé. E você o matou. Não, Bill. Foi o Wallace. Eu não tive nada com isso. Acredite em mim. Você não pode atirar em mim. Não pode. Sem me dar uma chance de me defender. Jefferson, a única chance que eu vou te dar é essa. Sua arma. Não tente nada. Nick, acenda o lampião. Feche as janelas. Conhece o jogo, não é? Hã? Só uma bala. E a habilidade com uma arma não conta. Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL Apague-os. O Jack estará perdido se o matar. Onde está o Jack? Ele está a caminho de Fort Worth, ou do inferno. Quero que esteja vivo quando eu voltar com o Jack. Eu quero que ele veja você morrer. Agora assine isso. Eu quero que ele veja você. 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 Negro. O que é isso? De que lado está, afinal? Do lado dos Estados Unidos. Se explique melhor. Jefferson assinou a confissão. Preciso dela, entregue-a. Por que soltou o Slim? Para todos pensarem que o assassino era um louco. Jack Donovan? Exato. Por que acoberto os assassinos do presidente? Para que eu possa lidar com eles. Eu não vou dar ouvidos para você. Eu só sei de uma coisa. O meu pai está morto. E agora? O Jack também. Mandei-me dar a confissão. É a segunda vez que me pede uma coisa apontando uma arma. Não quero revistar um morto. Deve achar que eu sou muito burro, não é? Acha que eu vou andar com esse documento? Vai em frente. Atire. Tudo bem, Bill. Não quero matar você para ver se está mentindo. Mas, se for necessário, não hesitarei um segundo. Nem eu. Não, 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 não. Te mataram para salvar a América. Está feliz, Jack? Por causa das condições adversas e as fortes emoções aqui em Dallas, o acusado, Jack Donovan, foi levado e está sob custódia legal para sua própria proteção. Eu acabei de receber uma injunção do Tribunal do Distrito Federal solicitando que o Estado do Texas prove que havia evidências para indicar Jack Donovan pelo assassinato do presidente. Sr. Arthur McDonald representa o governo federal interferente neste ataque oficial contra o honrado Estado do Texas e seus procedimentos legais. Agora, a não ser que novas provas surjam durante os procedimentos, eu ignorarei essa injunção degradante. Pode começar, Sr. McDonald. Gostaria de fazer algumas perguntas ao xerife. Quem são aqueles três sentados atrás de você com estrelas? Homens que eu contratei para manter a lei e a ordem durante a visita do presidente. Considerando o resultado, poderia ter poupado o trabalho? Baseado em que o selecionou? Baseado na fama de bons pistoleiros que eles são. Ah, então quer dizer que é a mesma fama que tem os pistoleiros de Wallace. Essa insinuação é absurda e ridícula. Sr. McDonald, atenha seus fatos. Tem dúvidas sobre a direção de onde vieram os tiros que mataram o presidente? Não. Eu mesmo vi o negro atirar daquela janela. Nem mesmo depois que inúmeras testemunhas oculares oculares alegaram que os tiros vieram da ponte. Se os tiros tivessem vindo da ponte, o presidente teria sido atingido de frente. Mas em seu relatório, Dr. Hunter confirma que a bala foi encontrada na base do crânio do presidente. É, isso foi dito no relatório do Dr. Hunter. Eu sei disso. Mas ainda não temos o relatório do Dr. Strips. Temos o do Hunter, mas ainda não vimos o relatório do Dr. Strips. Ele não foi o primeiro a examinar o presidente? O Dr. Hunter é muito mais qualificado do que um velho bêbado como o Strips. Obrigado. Dr. Strips? O senhor foi o primeiro a examinar os ferimentos do presidente? Isso. Os ferimentos eram na garganta. Quando esses senhores chegaram, o presidente já estava morto há alguns minutos. Ninguém viu nenhum ferimento na base do crânio. Ninguém viu, nem mesmo o Dr. Hunter. Obrigado, Dr. Strips. Se precisarmos, chamaremos. Peça ao Dr. Hunter para sentar-se aqui, por favor. Dr. Hunter? Dr. Hunter, o senhor examinou pessoalmente os ferimentos do presidente? Não. Mais uma questão, apenas. Dr. Hunter, o senhor assinou este laudo, atestando que a bala entrou na parte de trás do crânio do presidente? Responda sim ou não. Sim. Mas isso é um absurdo. Pode voltar para o seu lugar, Dr. Zina. É uma falta de respeito. Meritíssimo, em vista das novas evidências, este tribunal deve desistir da acusação contra Jack Donovan. Chame a senhorita Annie Gardner para depor. Senhorita Gardner, já testemunhou que Jack Donovan falou com você sobre seus planos de matar o nosso presidente. A senhorita confirma o que disse? Então, confirma o que a senhorita disse? Sim, eu confirmo. Obrigado. Mas que lindo vestido. É novo, não é? Isso é da minha conta. Conta que parece ter engordado desde a prisão de Jack. Por que a senhorita Gardner? Eu ainda sou nova e não sou tão feia. Não precisa de muita imaginação. A senhorita está tentando dizer que é prostituta? Isso é uma ofensa à honra da testemunha. Atenha-se aos fatos, senhor MacDonald. Onde exatamente está querendo chegar? O testemunho desta senhorita é falso. Ela foi subornada. E tem prova, senhor? Em 24 horas, Miritíssimo, eu terei os nomes de quem a subornou. Silêncio! Sabe, ele está melhor morto de tudo o que vivo. Mas vai trazer mais problemas. O que significa isso? Agora pode acabar com essa farsa. Aquele é meu amigo, Jack Donovan. Ele amava o presidente porque ensinou que brancos e negros são iguais. e ele foi morto por brancos que não aceitavam isso. E aqui está a confissão, assinada por um deles. Ordem, sentem-se! Ordem, sentem-se! Ah! Ah! Quero que meus amigos vejam o rosto de um sulista traidor, que lutou contra o próprio pai. Você não tem amigos, Wallace. São só matadores idiotas. É ele. Desarmem e levam-os de volta para o acampamento. Quero terminar esta conversa confortavelmente. Sim. Senhor MacDonald. Ótimo. Pode entrar. Não esperava boas-vindas tão calorosas. Primeiro gostaríamos de expressar nossa admiração pela sua exibição de talento. Champagne. Um luxo digno de uma data importante. Mas eu prefiro brindar os assuntos bem-sucedidos do presidente. Prefere ir direto ao ponto. Tudo bem, eu admiro homens diretos. Sua abordagem é bem adequada. Mostrou que o negro não era culpado. E o xerife Jefferson mentiu para nós. Se não fosse sua investigação brilhante, nunca teríamos sabido que Jefferson e Wallace estavam trabalhando juntos. Os dois planejaram o terrível assassinato do presidente. Não preciso dos elogios, Sr. Pinkerton. Eu estou aqui para ouvir propostas concretas. Assim economizaremos tempo. É tolice adiar o assunto. Pode nos ajudar, jovem. O prestígio do nosso estado está ameaçado. O Congresso fará uma investigação. Tudo bem. Contanto que ele fique quieto. Você pode nos ajudar com isso. Saiba que o silêncio vale ouro, Sr. Pinkerton. Ele será pago por esse servicinho. Diga seu preço. E negociaremos. Eu tenho provas de que Jefferson e Wallace estão trabalhando sob suas ordens. e que o senhor possui certos documentos com os quais pretende manobrar o novo presidente. E eu tenho provas de que assassinou o presidente dos Estados Unidos para... tomar o cargo dele. O que quer dizer com isso? Governador. Deve ser responsável, mas isso é um problema do estado do Texas e não do governo federal. Não está exagerando, Sr. McDonald. O senhor sabe que não estou. Antes de entrar na Toca do Leão, Eu confiei essas provas. Há três pessoas da minha inteira confiança. Se eu não encontrar com eles em 24 horas, vocês vão começar a sentir a corda da forca. Odiamos violência aqui. Ótimo. Tudo pode ser simplesmente evitado se me entregar os documentos com os quais pretende chantagear o presidente. Eu garanto que Jefferson e Wallace levarão toda a culpa. Vocês serão absolvidos da cumplicidade e é claro que eu pararei de investigar. Sinto muito por termos perdido tanto tempo. O senhor tem 24 horas, Sr. Pinkerton. Está subestimando nossos recursos, Sr. McDonald. Suas ameaças não são nada perto do que farei. Destrua as provas ou vou acabar com as pessoas envolvidas. Larga a arma. Brinc�니다. TrTs. Nosso exitorio. Confana também. Participante. Com a pessoa letra. Di wolfie hung. Professor你可以现. Jackson e Wallace foram os verdadeiros assassinos do presidente. Padra quando tinha nãoии RevenRAC. Vá embora? Tenho que achar o Bill. Está escurecendo. Já era para ele ter voltado. Estou preocupado. Vou levar a carroça. Essa edição sairá muito rápido. Imprima todos eles. E se você não voltar? Comece a rezar. Eu assaltei bancos e trens. Custa dinheiro organizar um exército. Vai chegar o dia em que vou sair abertamente contra esses ianquis. Quando esse dia chegar, todo o sul estará comigo. Certo, Jefferson? Esperava encontrar só um criminoso. Mas você também é um maluco. Pinkerton e a gangue dele usaram vocês dois e agora estão atrapalhando eles. Quando menos esperarem, serão enforcados. Sem honra ou glória, Wallace. Não seja tolo. Eles trabalham para mim. Você vai descobrir logo que não. Nós fomos traídos. Veja. Jefferson e Wallace são os verdadeiros assassinos do presidente. Onde conseguiu? Foi impresso em Dallas. Todo mundo já leu. Estão reunindo homens para nos pegar. É melhor nos escondermos nas montanhas. Pegue os cavalos. Quando eu voltar, você vai ver quem é o louco. Pinkerton ou eu. Você nunca vai voltar, Wallace. Fique aqui e faça companhia para ele. Eu vou para Dallas. Eu vou para Dallas. DirB Talks Byeo. Fique aqui à noite. O Fique aqui à noite. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Não seja tolo, MacDonald. Eu sei, ficará rico. Terá dinheiro suficiente para comprar o estado do Texas. Os documentos, Pinkerton. Somente os documentos. Não tem escolha. Estou com vontade de rir, Bill. Seu jogo não foi nada mal. Também conheço um. E use-se só uma bala. Gostou? 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 Ele é sartudo. Gostou? Homem grande. Jefferson, venha ver quem está aqui. Gostou? Olá, Nick. O que vai fazer? Me bater com sua muleta? Escreveu uma bela história sobre mim e Wallace. É o que chamam de jornalista corajoso. Não tem medo de nada. Estão felizes, então. Vão ficar tristes quando as piadas acabarem. Preparado. Perdeu com seu próprio jogo, Jefferson. Perdeu. Perdeu. Você já conhece o jogo. Não tem medo de você. Porém. Prova-se. Ele acertou-te. É. E está doendo muito. Me ajuda. Amarra-te com força. Sou Will. Não, não deixe ele entrar. Não pode entrar. Como assim não deixe ele entrar? O que está havendo? No que você se meteu? Vamos, diga logo! Ele tem que ir. Estão atirando em todas as testemunhas. Virão atrás de você. Annie já foi morta e agora pegaram McDonald's. Nem sei se está vivo. Querem todos os envolvidos com o assassinato do presidente. Quem? Pinkerton? Não é Pinkerton. Strips. Mataram ele também? Espere. Espere um minuto. Sair agora seria loucura. Pat, por que está com tanto medo? Isso já vem acontecendo há algum tempo. Tem alguma coisa que não esteja sabendo? Você. Não tive escolha. Me obrigaram. Precisamos de dinheiro. Quanto você tem? Não sei. Talvez duzentos. Temos. Muito bem. Corte o papel no tamanho de notas. E rápido. Depois eu explico. Eu vou dar uma olhada nos Strips. Vamos. Eu não te esqueço. Esparta-se. Strips. 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 Seu überhaupta. Quem fez isso? Esqueça isso. Nem pense nisso. Eu vou levar você para o hospital, tá? Pode deixar. Eu sei morrer. Quem foi? Me diga. Fui um idiota. Eu sabia. Esqueci de ficar de boca fechada. Ainda consigo tirar essa bala. Não esqueça isso. Traga... Traga a maleta até aqui. Estou grato por você ter ficado até o fim. Que fim? Meu fim, garoto. Não esqueça. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Olha... Conhece a lei. Não há anistia para você. Mas pode impedir que seja enforcado. Agora me solte. Eu cuido do Wallace. Você me traiu, Pinkerton. Eu quero os documentos. Depois disso, você será inútil para mim. Não saberia usá-los, Wallace. Acha que é mais esperto do que eu? Sim, sou mais esperto e conheço o nosso presidente. Você não. Não estou interessado nas suas intrigas. Eu quero os documentos para mostrar quem aquelas pessoas de Washington são. Depois haverá outra guerra. Para onde vai? Eu fui enviado pelo xerife. Eu vim depositar a recompensa de Washington. Que recompensa? 20 mil para quem capturasse os assassinos do presidente. Eu o levo. Não pode. Eu recebi ordens. Deixe isso aí. Agora vá. Vem. Vem. Pare de embromar, Pinkerton. Entregue os documentos ou eu mato você. Tudo bem, Wallace. Tudo bem. Você poderia ter tido o poder nas mãos, mas você estragou tudo. Aqui estão. Wallace, saia! Onde está Wallace? Eu não vou matar você como fez com meu pai. Saia! Ou será que não tem coragem? Vamos. Atire! Vamos! Atire! Quatro. Cinco. Peel! Peel! Peel esses documentos para mim. Acha mesmo que eu ia arriscar minha vida para deixar com você? O povo tem que saber a verdade. Algumas verdades ficam melhor esquecidas. Meu propósito é o mesmo que o seu. Esses papéis têm mais utilidade para mim do que para você. Nosso presidente morreu porque queria a paz. Por que eu os daria a você? Por dois bons motivos. Primeiro, porque eu tenho uma arma. Segundo, porque se não me entregar eu te mato. Me dá. Um trem parte amanhã. Aceite meu conselho. Pegue-o. Ainda não. Vamos esperar. Agora já pode embarcar. Posso falar aqui. Você está, para quem é, creve. O que é? O que é? É meu. O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL